Eu queria começar esse vídeo hoje deixando bem claro pra você quem é o verdadeiro ídolo de São Paulo Não são os jogadores, não é a comissão técnica, não é a diretoria O verdadeiro ídolo de São Paulo é você Você, torcedor, é o verdadeiro ídolo de São Paulo Não é nenhum jogador, não Não se engane, não se engane com esses jogadores que estão lá no São Paulo hoje Nenhum lá é ídolo de São Paulo, a não ser o Hernanes que muito fez pelo São Paulo Ontem, vocês chegaram a ver o Rojas na dancinha que depois ele apagou no Instagram dele? É sobre isso que a gente vai falar, falta mais Muricy nesse São Paulo Mas antes, roda a vinheta Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Se você não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho Vai lá, dá uma moral para as mídias alternativas do São Paulo Porque se você for na Globo, mais uma vez eu falo Você vai ouvir apenas o que não quer Então, vem aqui, ouve o que realmente um torcedor tem pra falar de São Paulo E hoje eu quero falar muito sobre o Muricy Ramalho E sobre esse elenco atual de São Paulo Que me parece totalmente despreocupado, de verdade Com o fato de ganhar ou perder Então, pra mim, eu acho que eles estão despreocupados Vamos aos fatos Ontem, não sei se vocês viram Um vídeo rolando do Rojas Onde ele começa a fazer dancinha no carro, no ônibus Coloca uma música lá, começa a fazer dancinha Todo animado, todo sirilepe, pimpão Até aí tudo bem Se o São Paulo estivesse numa boa fase Não teria problema algum Só que você pega o momento de São Paulo Aí você para e pensa Rojas, que time, hein, cara Que time você teve pra fazer isso Péssimo time E aí depois ele apagou Porque viu que cometeu um grande erro No momento não é pra gracinha No momento não é pra diversão O São Paulo está a 7 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro Todos os jogos O São Paulo não ganhou nenhum E ele vai e mete uma gracinha no ônibus Posta lá, como se nada tivesse acontecido E muito pelo contrário Ele é uma peça Que muita gente queria no São Paulo Antes de renovar Depois que ficou sabendo Que ele quis renovar pelo dobro do salário Todo mundo queria mandar ele pra puta que pariu Eu principalmente Que vá pro inferno Rojas Quem é Rojas na filha do pão Ele não serve pra ilustrar a chuteira de ninguém dentro de São Paulo Ele é um bosta Um merda Quem é Rojas no São Paulo Tanto é que tá no banco Que quando entra faz porra nenhuma Quem é Rojas É um merda Não zé ninguém Mas ele quis renovar pelo dobro O São Paulo renovou até o final do ano com ele E vai permanecer com o jogador Mas aí eu te pergunto Eu deixo uma pergunta pra você Se o São Paulo Uma hipótese, tá? Uma hipótese Não o que eu acho que vai acontecer Mas é uma hipótese Se o São Paulo fosse rebaixado hoje Você acha que esses caras permaneceriam no São Paulo Por amor ao São Paulo Eles iam querer continuar no São Paulo Pra jogar uma Série B? Porra nenhuma Nunca que eles iam querer jogar no São Paulo Uma Série B Nunca Nunca Eles não tem amor pelo São Paulo Eles não tem amor pela camisa Eles não jogam com amor Eles não sentem as derrotas Eles tão cagando pra vocês E tão cagando pro São Paulo Pra instituição São Paulo Futebol Clube É isso que eles estão Cagando Ele já teve um episódio Da risadinha que ele teve Contra o Santos Ele e o Galeano Agora de novo Fazendo merda no ônibus Então assim É esse tipo de jogador Que vocês querem em São Paulo? Eu não Eu quero jogador comprometido Que sinta as derrotas Assim como o Luciano Que sinta as derrotas Assim como o Hernanes Que mesmo no banco de reserva Briga com o juiz Que sente as derrotas Que sente o momento Não esses merdas Que tão cagando pro São Paulo E onde entra o Muricy nisso? Muricy, pra quem não sabe Ele tem papel Ele tinha papel fundamental No São Paulo Quando ele era treinador Porque não tinha essa putaria De podólogo De psicólogo De caralho a quatro Não tinha essa merda Psicólogo era o salário Que ele recebia Os caras ganham bem Pra jogar bola Não tem que ficar passando Em psicólogo não Agora tem essa putaria aí Tendo que disciplinar Esses jogadores O nosso presidente Marqueteiro Que só aparece Quando tá ganhando Quando tá perdendo Não aparece pra porra nenhuma Nem pra pedir Só de torcedor Muito menos Pra pedir só de torcedor Até porque Nem o Lisieiro Tava com a camisa Com só de torcedor É aí que você vê O tamanho da bagunça De São Paulo Nem na camisa do Lisieiro Tava escrito só de torcedor É complicado E falta mais Muricy Nesse São Paulo Falta mais Muricy Por quê? Porque ele simplesmente Ele consegue disciplinar O ambiente Ele consegue colocar Na cabeça de cada jogador A importância que ele tem Que ter pro clube A postura que ele tem Que ter Não tem frescurinha Não tem essa porra De mimimi Hoje no Lisieiro de São Paulo Tem secador Pra ele secar o cabelo Pra ele ondular o cabelo Pra entrar no jogo Bem aparentável E pior que eles entram No jogo E saem da mesma forma Não desmancha porra nenhuma Então falta Muricy Na minha opinião Muricy tá aceitando Muita coisa no São Paulo Que não deveria aceitar Ele tá muito calado No São Paulo E você não ouve Falar do Muricy Se vocês ouvem Falar do Muricy De alguma forma Coloquem aí nos comentários Porque eu não ouço Falar do Muricy Ramalho Ele tá aceitando Tudo isso que tá acontecendo Será que ele não tá vendo A última imagem Que a gente teve Do Muricy Ramalho Foi ele no estádio Lá chorando E sozinho Isolado De todo mundo No campeonato paulista Na final Falta mais Muricy Nesse São Paulo Será que ele tá tendo Autonomia suficiente Pra falar O que ele quer falar No São Paulo Ele precisa de uma semana Só pra pegar Essa molecada toda Enfiar a mão na cara Desses moleques Pra fazer eles jogarem bola Só falta isso Só precisa de uma semana Pra ele Será que ele tá tendo Autonomia no São Paulo Eu não Eu não vou contra vocês Eu quero que vocês Respeitem a opinião Respeita de vocês também Mas esses jogadores Não pensam no São Paulo Eles não são São Paulinos Vocês viram o exemplo Do Cruzeiro Rebaixou Não ficou um Não ficou um Muito pelo contrário Denunciaram o Cruzeiro Não tem amor Não tem amor Ali não tem amor Ali só tem amor Ao dinheiro Amor ao São Paulo É você Você torcedor Você Eu Todos que torcem Para o São Paulo Tirando isso Ninguém é ídolo Ninguém é ídolo Você é ídolo Se você gostou Deixa o seu like Nesse vídeo É um vídeo Um pouco mais explosivo Porque o momento Pede isso Amanhã teremos Clássico contra o Corinthians Provavelmente eu farei Um pré-jogo aqui No canal Do Soberano Perfeito? Então deixa o seu like Se inscreva no nosso canal E Fique com Deus E até amanhã Se Deus quiser Pra gente ganhar Mas eu venho com informações amanhã Um abraço E tchau